Música Olha o lado direito aí pessoal, tem um caminhão aí Carreta Estão passando uma carga que sobrou né Deu uma estragada boa hein Carreta baú pessoal BR116, cidade da Bahia Carreta baú pessoal Aqui ainda é pista única Estamos quase chegando aonde pega a pista dupla ali pessoal Depois da ponte do Rio Aí da pista dupla até Feira de Santana 69,5 km de pista dupla é o que tem na BR116 Alapos Paraguaçu Diz o S10 6,46 Tem quem aguenta não é Aí ó, aqui é a ponte do Rio Aí depois que vem a pista dupla 69,5 km pessoal Só E o Paraguaçu Vai pegar a esquerda A esquerda aqui ó, pega a BR242 Sentido Barreiras, Bahia Divide Município Rafael Jambeiro e Santa Teresinha Barreiras, 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 Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães Vou pegar a BR242 Vou pegar a esquerda aqui Aí ó, lençóis Barreiras e Itaberaba A BR242 Diz que esse pedaço aqui até... Até a BRF lá diz que é horrível pessoal De remédio e buraco Pelo menos falaram Eu nunca passei por aqui não Quando eu pego a 242 Eu pego ali em Iaçu Aí sai lá em Itaberaba Porque eu tenho que passar pra abastecer Aí eu pulo esse pedaço aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí